Olá, eu sou o Mauro Belo Schneider e está começando mais um episódio do GE de Casa, aquele momento que a gente fala com especialistas e empreendedores aqui no Geração E. Olá, eu sou a Isadora Jacob e nosso assunto por aqui hoje já é Natal. Sim, gente, já chegou essa data tão esperada, já tem panetone no supermercado, então a gente vai falar de como as marcas devem se preparar para essa data, já que esse ano deve ser um pouquinho diferente, já que as compras online devem ter aí uma grande preferência dos consumidores. Verdade, e para falar sobre esse assunto a gente está recebendo aqui o professor de Marketing da SPMSU, João Pinamor, e também a empreendedora Sabrina Rolim, sócia da loja Presentear. Boa, bem-vindas! Obrigada! Olá, gente, tudo bom? Obrigado pelo convite. João, para começar, vamos lá, né? Eu disse aí que já é Natal, porque assim, né, chegou aí comecinho de novembro, a gente já fala dessa data, mas as marcas já devem estar preparando as suas estratégias aí nas redes sociais, qual que é o timing certo para começar a captar consumidores para o Natal nas redes sociais? É, eu acho que já é Natal e antes, pegando a brincadeira que o Burger King foi sensacional esse ano, que já há dois, três meses atrás, quando já estava todo mundo desanimado com o ano e com tudo isso que a gente passou, fez a campanha de antecipar o Natal, né? Então, eu brinco, ó, o Burger King já está com o Natal desde agosto, julho, por aí, né? Mas falando em estratégia mesmo de negócios, as empresas já também, né, já deveriam estar pensando desde setembro como que vai ser realmente suas ações de venda. Logo depois aqui, a gente tem um momento que cada vez mais está se tornando popular, que é a Black Friday, mas que é uma ação muito de eliminar o seu estoque, muito de saudão, mas efetivamente o Natal para o varejo é fundamental para lucro, né? Quanto a Black Friday e muito para escoamento, a gente tem uma ação de Natal que é a data talvez mais relevante. E esse ano, diferente, mas ao mesmo tempo, não. Eu tenho falado muito para as pessoas que entendam que o desejo vai continuar, as pessoas vão querer presentear, talvez até mais presentear por tudo que passaram. A diferença é o novo formato de compra, né? Então, as empresas que ainda não passaram 100% por sua transformação digital, devem rever como é que elas vão fazer essas novas experiências no digital, né? Seja trabalhando em redes sociais, seja trabalhando com influenciador, seja tendo qualquer canal que ele ache que funcione. Porque uma coisa, gente, não existe certo ou errado, existe o que está funcionando para a minha empresa e o que eu consigo fazer. Às vezes a gente vê gente que tenta fazer uma estratégia de Natal focada num player muito grande. Não, entenda o teu público, o que ele quer, né? Como é que ele vai te comprar, o que ele gosta. E aí sim, e Natal tem uma coisa que é uma das datas mais empáticas, né? Então, ele traz a emoção. E nesse ano, a grande questão é isso. Trazer emoção, trazer uma história, entender isso. Como é que tu vai te conectar com essas pessoas? Tá todo mundo triste. Todo mundo ficou triste, né? Então, eu posso usar isso a favor também, de uma forma legal. Tipo, vamos trazer a felicidade, vamos presentear mais as pessoas, vamos se presentear também, quem sabe, né? Então, o argumento desse ano é isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito a emoção. E cuidado, né? Já dando uma dica, cuidado com o falso positivo, né? Essa pessoa muito positiva, muito feliz, não tá legal, não tá bom. A gente não sabe quando isso vai passar. Então, não quer dizer, uhul, vamos ser felizes, vamos esquecer tudo isso. Não, a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ser um positivo realista, né? Saber, olha, vamos tentar ficar felizes, mas se não ficar, tudo bem também. Tá aqui o meu presente. E essa história de que a gente tá brincando aí, que o Natal já chegou, e que o Burger King antecipou tanto, mas aqui na nossa vida, do dia a dia do Geração E, a gente já tá vendo isso na prática mesmo. Porque a gente recebe muitos kits de empresas e marcas, né? Quando elas querem divulgar suas novidades. E a gente já começou a receber, eu já comecei a receber aqui na minha casa, alguns biscoitos, alguns doces em formato de Natal. Então, é pura verdade isso. Mas, Sabrina, então, o João falou aí um pouquinho sobre esse ressignificado que esse Natal desse ano vai ter, né? E a tua loja, ela já no nome, né? Tem o presentear, tá focada nisso. Como é que tu tá te preparando, então, pra esse ano? E como que tu acha que vai ser esse ano pra vocês? E fala um pouquinho aí sobre a tua loja. Eu entrei na presentear no meio do caminho. A loja começou com a ideia de uma amiga que tava com um bebê pequeno em casa e precisava, trabalhando, bebê pequeno, e tinha um aniversário. E tinha que sair do trabalho pra comprar um presente pra ir no aniversário. Aí ela deu aquele estalo e disse assim, isso em 2014, tá? Só pra contextualizar. Que não tinha uma ferramenta que fizesse isso pra ela. Não tinha essa facilidade de tu entrar num site, escolher um presente, receber ou no teu trabalho ou despachar direto pro presenteado. Na época, em duas horas. Então, ela deu aquele estalo e disse assim, é aí que eu vou empreender e vou sair do meu trabalho, que me consome. Ela trabalhava numa grande empresa. Aí surgiu a presentear em 2014. E até então, a gente vem trabalhando com essa ideia de aproximar pessoas. Então, a gente tem muita gente que mora fora e os pais estão aqui. Ou, ao contrário, os pais estão aqui, os filhos estão longe. Enfim, a gente faz esse meio de campo. E eu entrei no meio do caminho quando a Carol tava meio querendo sair, querendo não saber o que ela queria mais. Rolou uma dúvida. Eu entrei. E aí, no fim, a Carol saiu. E eu fiquei. Porque eu sou relações públicas. Então, eu trabalho muito relação. O meu cliente tá direto comigo. Então, ele me diz, Ah, eu queria presentear alguém assim, assado, temperado. E aí, eu tento pensar no mercado isso e colocar pras pessoas. E a maioria das entregas sou eu que faço. Então, nesse período de pandemia, muito mais, eu evitei que outros entregassem e deixei comigo. Porque daí eu conseguia manter mais a segurança. Porque eu sei onde eu fui. Eu sei como eu me comportei. Então, ter segurança. E eu olhava as pessoas pela máscara. Vi a emoção. E transmitia pra pessoa. Ah, a pessoa recebeu. A pessoa ficou emocionada. Ela chorou. Ela queria me dar um abraço, mas não pôde. Então, a gente acaba sendo o elo de ligação da pessoa que tá longe e não pode estar. O idoso que não pode ver o filho porque tá confinado em casa. Então, a gente trabalha muito as emoções aqui. A gente não bota isso em rede social. Prometo melhorar. Mas a gente já faz isso intuitivamente. Então, fiquei feliz de ouvir tudo isso porque já é uma coisa que a gente faz. Essa relação a gente já tem. Então, assim, as pessoas ligam. Nossa, eu preciso presentear alguém. Ele é muito chato. Ah, e a gente já sabe que a gente tem que procurar, que a gente tem que fazer. Ah, e o cartão pode ser escrito à mão? Pode. Então, assim, isso é apresentear. Apresentear é eu pegar o teu melhor, transformar num presente e entregar pra pessoa e fazer essa roda girar, fazer isso acontecer. Acho que a gente trabalha mais com emoção, na verdade, do que com venda. As pessoas aprenderam a ressignificar o presente neste período. O valor, o espumante caro, o bombom, não é isso que tá valendo no momento. O que tá valendo no momento é a intenção. É a intenção de tu lembrar da pessoa. Eu tô lá confinada na minha casa, eu não posso te ver, mas eu lembrei de ti. Eu gosto de ti. Eu quero estar perto de ti de uma outra forma. Então, é assim que a gente tenta trabalhar diariamente entregando presentes. Desculpa, me dá a palavra, eu não consigo. A gente gosta, a gente conversa. E uma coisa que eu acho que vai mudar um pouco nesse Natal desse ano, né? Claro que agora a gente já tá com as lojas abertas, tem essa possibilidade, mas acho que a compra online, de modo geral, ficou muito fortalecida esse ano. Mas eu, particularmente, tinha o costume, e acho que outras pessoas tinham também, que eu elegia o dia dos meus presentes de Natal. Então, eu ia ou no shopping ou numa feira de design, que é uma coisa que eu gosto muito, e escolhia um presente pra cada pessoa, da minha família, enfim. E era o dia das minhas compras de Natal. E esse ano eu não vou viver isso, né? Então, provavelmente, eu vou lá garimpar, enfim, né? Nas redes, buscar nos sites e tal, uma lembrancinha pra cada pessoa. E, João, como que tu acha que as marcas podem oferecer essa experiência agora? Assim, tu acha que, de repente, fazer parcerias com outras, como oferecer essa experiência do rolê aí da compra de Natal, do dia da compra de Natal online? É, tem dois pontos aqui, né? Uma dica super válida, tu quer ser mais visto. Se tu quer ser mais visto, o Reels é ótima alternativa pra isso no Instagram, né? É um recurso novo que tem pouca gente utilizando, ele tem, em média, um alcance de 30% a mais do que os stories, então, tu vai conseguir alcançar mais pessoas. Então, produzir um conteúdo em vídeo legal e publicar lá no teu Reels já vai ter chance de atingir mais pessoas. E o que tu falou, Isadora, de collab e juntar com outras pessoas é uma tendência de consumo, né? Cada vez mais as marcas e lojas estão entendendo que juntos tem mais força e que um traço audiência pro outro no digital. Então, essa questão de juntar é um caminho muito legal e é uma oportunidade, né? Já antecipando pra vocês, o Instagram tá testando uma ferramenta chamada Guids, que basicamente lá no teu Instagram tu vai fazer uma curadoria de conteúdo de outras pessoas. Tu não vai publicar, tu vai agrupar lá e já vem muito consoante a isso, né? Do colaborativo, do juntar, do somar. Então, é uma alternativa interessante as marcas se juntarem e terem mais forças pra divulgar o seu produto. Então, compra comigo, compra um produto e um presente pra toda a família, né? É, porque no Geração Edge tem muitos empreendedores também muito pequenos e que às vezes é um produto muito único, né? Enfim, então, sabe que aquela venda não vai ser um presente que a pessoa vai conseguir comprar pra toda a sua família ou, enfim, pra diversos perfis de amigos, enfim. É interessante oferecer de alguma forma uma diversidade, né? Exato. E, Sabrina, como é que vocês estão fazendo dentro desse universo aí que você falou de pequenos negócios, negócios locais, pra se diferenciar nesse momento em que, como tu disse antes, antes era difícil de tu achar, por exemplo, uma pessoa que mora fora um lugar pra te comprar um presente que entregasse na casa daquele teu amigo, né? Sei lá, alguém morando lá em Londres quer entregar pra alguém morando aqui em Porto Alegre. Era difícil, mas parece que aqui no meio da pandemia muita coisa foi pra online, surgiram muitos marketplaces, né? Então, me parece que ficou mais fácil hoje tu fazer isso em qualquer lugar, inclusive em redes gigantes que a gente sabe, né? Então, como que vocês fazem agora pra se diferenciar, pra concorrer com essas grandes redes? A gente segue atendendo, a gente segue falando individualmente, a gente traz a pessoa pro WhatsApp ou pro telefone e ali a gente ganha. Ali a gente fecha o negócio porque é muito pessoal, não é uma máquina, não é um robô, não é um atendimento via chat. Sou eu aqui e a outra pessoa do outro lado, então a gente consegue se entender e eu gosto de um papo, né? Então, aí já facilita. Eu trabalho muito o diálogo, mostro uma infinidade de opções, tento sempre enquadrar dentro do orçamento, porque não adianta eu mostrar um kit de 500 reais pra uma pessoa que quer gastar 70. Então, assim, eu tento o máximo ajustar o presente pra que ele seja bonito, querido e que caiba dentro do orçamento das pessoas. Porque tem isso também, esse ano, o ticket médio baixou na maioria das empresas que a gente tem conversado, mas o nosso, ele se manteve, mas a gente flexibilizou de muitas formas pra manter o nosso ticket médio de venda. Trabalhando com descontos, dando um presente a mais, colocando itens a mais nos kits e, dessa forma, a gente manteve a nossa base de clientes e a gente ganhou muitos clientes, muitas pessoas que até nem usavam a internet, porque muita gente nem usava a internet pra fazer compra, né? Uma coisa que aconteceu esse ano. e a gente teve muita gente que não sabe mexer com um site, até porque o site requer vários passos até tu finalizar a compra, ainda mais se o pagamento é por cartão de crédito. Então, a gente disse, não, eu tenho site, tu olha, mas tu me liga e a gente flexibiliza e a gente consegue chegar, ah, mas eu olhei ali, não é o que eu quero. Tudo bem, a gente personaliza, a gente faz do jeito que tu quiser e, dessa forma, a gente vem se mantendo. Tu acha que é isso, João? Essa personalização que vai fazer os pequenos prosperarem aí nessa disputa? É o grande diferencial, né? De ter, como a Sabrina falou, que ela vende emoção junto e é isso, né? Quando tu compra de um grande player, não vai vir isso, não vai vir esse cuidado, a diferenciação, o cheiro, o cuidado, então, isso é o grande ponto pro microempreendedor, né? Traz essa carga emotiva como eu comecei falando sobre o afeto e é um dos diferenciais, né? O feito à mão, isso tudo cada vez mais, né? A gente voltou a valorizar. Sabe que a Fama Eole, uma especialista em tendência, eu assisti uma palestra dela bem recente agora e ela falou sobre essa questão de como a gente voltou a valorizar o belo, mas não a questão, mas realmente, assim, pequenos detalhes, o laço, a experiência do cheiro, a experiência do cuidado, é o que tu vai te diferenciar de um grande player que vai embalar tudo lá e tu vai receber de qualquer jeito e é isso. É, eu acho que com certeza a gente passou por uma mudança, né? E aí, acho que um perfil de negócio como o da Sabrina fez todo sentido, né? Que é o presente pessoal mesmo, né? Que não é aquela coisa pra cumprir, assim, ah, dar um check lá no amigo secreto da firma. Procedural. É uma coisa, a gente passou por um momento, acho, de realmente querer demonstrar um carinho aí à distância, né? Acho que faz todo sentido. Mas a Sabrina falou um pouquinho antes dessa questão do ticket médio, né? E das pessoas estarem tentando gastar um pouquinho menos esse ano. Tu acha, João, que um caminho de promoções, enfim, é interessante pro Natal ou já, vindo aí de Black Friday, como tu disse no começo, já não é o caminho certo? Exato. O teu argumento de venda quando é preço no Natal é super arriscado porque tu acabou de vir do período que o argumento era de venda, né? Então, não é muito recomendado. Outra coisa é, se tu for que eu não recomendo muito ir por essa linha de desconto, dê um desconto real, né? 5%, 10%, seu ticket é baixo, não é desconto, porque as pessoas já estão habituadas. Isso é, já quase que praxe do mercado, né? 5% pra primeira compra, 10%, então, não é recomendado porque já veio da Black Friday, mas se tu quiser, não tá tendo venda, realmente traga uma vantagem pro teu cliente. A Sabrina falou uma coisa também que é interessante, talvez, em vez de dar o desconto, desconto, perdão, dá um mimo, dá um presente extra, dá algo a mais, dá essa sensação de, olha, além disso, tu vai receber isso, do que talvez só o desconto pelo desconto, porque tu acabou de passar por um período do varejo que é muito forte, e aí sim, tava tendo descontos agressivos, né? De 60%, 70%, tu não vai ter como competir com essa experiência que tu acabou de fazer, e aí um desconto de 10%, 15%, tu não vai ter o efeito que tu tá esperando, então, gerar essas novas formas de negociação, ó, vou te dar algo a mais, a gente vai mudar aqui, vai ajustar, é um caminho mais interessante. Até porque pro pequeno empreendedor, até isso que a gente tava falando, esse tipo de produto que ganhou visibilidade, às vezes é muito difícil baixar preço, né? Talvez seja mais vantagem agregar um produto extra ali, um presentinho, do que conseguir baixar, assim, 50% do seu valor, né? Não faz muito sentido. Exato. E vale também colocar que nada baixou, a gente não teve desconto em absolutamente nada nesse ano, bem pelo contrário, a maioria das coisas são importadas e tudo que é importado subiu muito de preço, então fica bem difícil a gente baixar margem, porque a gente já tá no sufoco pra sobreviver, mas enfim, se a gente consegue pegar um produto nacional que tem uma taxa menor e colocar, então é assim que a gente tem trabalhado e aí todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo fica bom pros dois lados, né? É quando a gente consegue atender a pessoa no orçamento que ela quer dar e com a delicadeza, com o carinho e com o presente um pouquinho maior, então te dá uma sensação de que, poxa vida, eu fiz um bom negócio e aí a gente fica com a sensação de, poxa, conquistou um cliente, então fica bom pra todo mundo. Legal, gente, já que a gente tá falando de Natal, de presente, eu não sei como é que vai ser nas famílias de vocês, mas muita gente vai deixar de fazer amigo secreto esse ano, né? Isso provavelmente vai dar um impacto nas vendas. Eu sou um gastrado do amigo secreto, né? A gente aqui, a presente área, ela não trabalha muito com amigo secreto, a gente não tem muito isso, porque o amigo secreto é uma coisa bem pontual, é uma coisa bem, a pessoa tem que ir lá no mercado e buscar exatamente, então assim, eu não tenho muito histórico pra falar sobre amigo secreto, até porque a minha família decide o amigo secreto, assim, faltando três dias pro Natal, então eu aprendi muito experiente nessa área. Mas assim, amigo secreto aqui eu não tenho muito, então assim, eu não saberia te dizer, porque as pessoas não buscam os presentes que eu tenho aqui pra amigo secreto. Então tá, gente, a gente já tá se encaminhando aqui pro final, queria pedir pra vocês, se vocês quiserem deixar aí uma mensagem inspiradora pros empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo sobre esse tema, então, sobre as perspectivas aí pros próximos meses. Pra mim é, explorem, testem, gente, não precisa ter medo de errar, se errar tá tudo certo, então, nunca fez, eu dei a dica sobre o Reels, nunca fez, faz, vê o que acontece, né, no marketing digital a gente tem um lema muito clássico, que é antes feito do que perfeito, então é isso, se joga, arrisca, que provavelmente vai ter um resultado melhor do que se ficar só na tua zona de conforto ou reclamando, né, se reclamar só não vai mudar nada, então, é melhor tentar e buscar novas possibilidades alternativas do que ficar aí, né. A minha dica que eu deixo é amem o que vocês fazem, então, sempre que a gente imprime carinho no nosso trabalho, que a gente tem um sorriso no rosto, que a gente tá disposto a ouvir o que a outra pessoa tem pra te falar, a coisa acontece, então, se tu tá disposto a empreender, tem que tá disposto a sorrir, tem que tá disposto a ouvir, e é um caminho árduo, é pesado, tem que se dar vontade de sair gritando, mas aí tu respira fundo e aí vai ter uma outra pessoa lá do outro lado que tu vai atender que vai tá cheia de expectativas e aí já te dá um gás e aí tudo acontece, então, tem que ter esperança, tem que ter sorriso no rosto e tem que amar o que faz, aí dá certo. Muito obrigada, gente, por terem participado, a gente espera vocês dois, todo mundo em geraçãoe.com, quem estiver procurando presente de Natal, inclusive, né, lá a gente conta várias histórias de empreendedores, de marcas daqui, muito legais, então, certamente, tu vai achar uma dica lá de produto bem interessante pra presentear no Natal, e é isso, nos acompanhem também na nossa edição impressa, todas as quintas no Jornal do Comércio, quer falar mais alguma coisa, Mauro? É isso aí, pelo Instagram, Facebook, Twitter, em todos os lugares. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.